A Comissão de Meio Ambiente se reuniu na última terça-feira. O presidente, vereador Guti, do PSB, recebeu moradores de um condomínio do bairro Cocaia. Estiveram presentes ainda representantes da construtora e das Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Na verdade, uma comissão de moradores de um condomínio situado na Faria Lima, condomínio que tem praticamente uns 3 mil moradores, fizeram uma denúncia a essa comissão, Comissão Permanente de Meio Ambiente, em relação a algumas questões ambientais e também de uma rua localizada ao lado do condomínio, que está abandonada. Na verdade, não pode nem se chamar de uma rua, parece mais um terreno abandonado, que tem carros abandonados, ferro velho, procriação de bichos, Então, a mato muito alto e essa é uma das grandes reclamações desses moradores. E nós chamamos aqui tanto a Secretaria de Meio Ambiente como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a própria construtora e essa comissão de moradores para saber realmente de quem é a responsabilidade, tanto das questões ambientais como da não construção da via. E aí apareceram outros problemas também, então nós optamos por ter mais uma reunião. Algumas questões ambientais, como comprometido pelo funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, ele vai em loco, vistoriar e ver o que é possível fazer nesse meio tempo. E na próxima semana vamos fazer uma reunião com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Trânsito para também falar especificamente o que pode ser feito quanto a essa rua que não existe na prática e que é um pleito enorme dos moradores. E aí